E a gente começa falando de uma perseguição policial que assustou os moradores da Zona Norte de Aracaju na tarde de hoje. Policiais do COPE localizaram um grupo baiano que vinha agindo aqui em Sergipe. No começo da tarde, eles assaltaram uma loja de departamentos no conjunto João Alves em Nossa Senhora do Socorro. Depois do assalto, perseguição policial. Os criminosos seguiram em fuga pela Avenida Maranhão, na Zona Norte de Aracaju. Vários tiros foram disparados. As cápsulas foram espalhadas por toda parte. Neste cruzamento, dois bandidos foram baleados. Eles eram irmãos. Chegaram a ser socorridos e foram encaminhados ao Hospital de Urgências de Sergipe. Mas acabaram morrendo. De acordo com informações de testemunhas, o criminoso fugia da polícia aqui pela rua Tenente Aureliano Sampaio. Quando no cruzamento com a rua Roberto de Moraes, acabou batendo neste outro veículo, que ficou parcialmente destruído. Uma câmera de segurança mostra o momento da colisão. E logo depois, a ação policial. A ação policial chamou a atenção de quem mora na área. O trânsito ficou lento. O carro atingido pelo veículo dos bandidos era o culpado por um casal e uma criança. Assustados, eles ainda custavam acreditar no que tinha acontecido. Quando eu vi, foi a pancada. Aí foi quando ficou travado, foi quando o policial apareceu. Aí eu peguei na mão do menino e saí, correndo pra cá. E aí ficou deitado e escondido lá dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro. Graças a Deus que não teve nada, o carro se conserta. A ação policial terminou com dois mortos e dois presos. Uma mulher que tentava fugir com o material do roubo, aparelhos celulares, notebooks e jogos eletrônicos e um homem. Este foi detido no terminal rodoviário José Hollenberg Leite. De acordo com a polícia, o grupo era de Salvador. Agia em Sergipe desde janeiro deste ano. E já teria praticado outros assaltos em lojas de departamentos da mesma rede. nos municípios de Estância, Itaporanga e Itabaiana.